Fala, carinha do YouTube! Vídeo, beleza? Aqui é o Chirinho M com mais um vídeo pra vocês. E hoje, galera, eu trago pra vocês mais uma treta na sessão pública, manandro. Então se você acharam do vídeo, deixem um like de vocês aí. Se ainda não for inscrito no meu canal, as crianças e os diários. Galera, é um canal focado de GTA V, mas tô trazendo outros jogos também. Então não perde tempo, se inscreve aí, manandro. Então é o seguinte, galera, temos duas tretas pra escolher. Uma aqui no Eclipse e uma outra aqui contra uma facção que tá matando um cara ali. Eu vou fazer o seguinte. Bora revezar? Bora revezar. Vai ser o seguinte, uma treta aqui e uma treta lá, manandro. Bagulho crazy. Tá só eu aqui. Mas não tem problema. Tô vendo ali vagabundo e tal. Ui! Cara, ela tá me xingando, mano. Êêê, cara, relaxa. Tá me xingando, cara. Para com isso. Assim você fere... Assim você fere mais sentimentos. Ô, Jack. Eu vou te ajudar nessa tretinha aqui, beleza? Bora procurar vagabundo pra matar. Bagulho crazy. Bagulho crazy. Iiii. Bagulho louco. Bagulho crazy. Toma, leva aí. Ih, sai pato. Explode. Ah, mano. Os caras aqui estão muito fracos. Vou, acho que vou procurar outros caras pra matar. Bagulho tá... Bagulho tá fraco aqui, hein. Na moral. Eu procurando uma tretinha marota aqui. Eu procurando uma tretinha aqui, mas tá fraco, hein. Na moral. Mano, eu falei o seguinte, eu vou pegar aquela facção ali. Ô, Jack, quer comigo lá, velho? Ô, Jack. Bora seguir aqueles caras ali, deslaranjados, ele de facção. Pô, esse carinha aqui dá nem pro cheiro, mano. Eu vou lá atrás dos outros lá. Hoje eu tô com uma vontade de jogar aqui, meu parceiro. Hoje eu tô afim de jogar, tio. Na moral, hein. Na moralzinha. Eu vou ir atrás de facções que estão por ali. Evitar a polícia aqui, né. Bagulho louco. Ô, Jack. Bora pra cá, velho. Vem pra cá. Hoje eu quero tretinha. Quero tretinha. Quero tretinha. Assim que você parar de correr. Palhaço. Eu, correndo, acabei de chegar aqui, porra. Como é que eu tô correndo? Não te interessa, palhaço. Não te interessa quem sou eu. Te interessa quem sou eu, palhaço? Foi, fui eu. Matei ele. Matei todos... Todos os amiguinhos dele. Fui eu. Que isso? Cara, mó violento. Ei, cara. Para com isso. Calha sua boca, seu merda. Vou virar seu hater agora. Vou virar seu hater, seu lixo. Ninguém gosta de você, seu merda. Toma! Toma, só vem. Eu tô oculto? Ah, vai começar o choro. Vai começar. Vai começar. Tava demorando. Tava demorando. Nossa, que bocão que tu levou, hein? Porra. Aí é like, hein, o... O Adilson. Aí é like, irmão. O cara levou um bocão teu aí. Leva aí, ó. Ah, não levou, mano. Bom. Essa é a primeira vez que eu morro na sessão, cara. Então. Garoto, tá? Ah, o Jair também matou, safado. Pela costa. Eu vou pegar as laranjinhas vermelhas e os outros que estão... Ah, mano. Vou pegar todo mundo. Foda-se. Caguei também. Quem for amigo, depois fala aí. Ah, mano. Tá falando o quê? Tu morreu pra mim já, palhaço? Não, cara. Eu não quero esse traje aqui. Eu quero um traje mais bonitinho. Não. Esse aqui, meu irmão. Esse aqui é... É o traje. Toma. Bagulho crazy, irmão. Bagulho crazy. Toma. Bagulho crazy, hein? Caralho, mano. Fode. Só polícia aqui. No moral. Cala a boca, mano. Cala a boca. Toma aí, ó. Cala a boca. Cala o seu otário. Moleque tá levando... Moleque tá levando... Moleque tá levando o bocão, mano. Só vem, tio. Cala a boca. 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 Uh, morreu E aí, Breno? Não, não tá perdendo Só tá 2x1 pra mim, né? Só tá 2x1 pra mim, né, fera? Tá perdendo, não Ah, não Ah, quer dizer que o placar tá errado, é? Quer dizer que o placar tá errado Caralho, que bugado, meu irmão Tô vendo porra nenhuma aqui Na moral, moralzinho Ah, agora que eu fui ver Ô, louco É, o Jair tá falando, é? Que verdinho, cara Tô longe de ti Ele ainda morreu pra ele aí, ó Bagulho crazy Bagulho crazy, hein? Na moral Bagulho crazy pra caralho Pera, pera, sai, Adriel Sai, Adriel Ô, Adriel Mas o pernante não matou, cara Deixa eu focar nesse Jairto Que ele tá me ganhando aqui no placar Ficou no camper duas vezeszinhas E conseguiu me ganhar Caralho, que preguiça, mané Olha a história dele Pô, os carinhas estão ali, acho que onde estão Hum, 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 hum Toma Deixa eu comprar minha munição agora aqui, né Bagulho louco Já comprei, já comprei tudo Ei, personagem, tá doido, caralho? Sim, eu selecionei Jairto eleguiado Cala tua boca, seu lixo Que isso, como ele me matou, cara Já tinha matado ele Eu não sei quem é que tá de headset Esse Jairto tá de headset aí O Jairto tá de headset? Eu não sei quem tá de headset Ô, gringo Não fode, cala a boca Ah, cara Guerra aqui, todos são bem-vindos, né Morre aí, Brenda 3x2, cara Tá 3x1 Tu só me matou uma vez Palhaço Eu chamo de palhaço Porque ele é uma piadinha Morre aí Caralho, mano Morre aí, Brenda Ah, eu sou o noob Tu tá perdendo e eu que sou o noob Beleza, cara Toma aí, seu trânsito Poxa, agora não tá mais me ganhando, não Bora aqui Hoje eu tô virado no cão, meu irmão Hoje é o dia Levou uma na boca, Brenda Brenda, levou uma na boca Pô, cara Mano, se eu morri pra ti Quem é que levou? Foi tu, né, irmão Só acho Embora Não está só nós dois, cara Qual é o problema? O quê? Tu é daqueles caras que falam assim Ah, não Agora eu vou jogar sério Uh 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 Xola, xola, xola Xola Tem no jogo Tu não compra porque tu não quer, irmão Tem no jogo Caralho Eu pensei que era o lanço que eu tava usando aqui O nego chora Ih, Breno Breno tá em choque, mano Tá em choque Moleque tá rindo pra não chorar agora Não, cara Eu não quero saber dessas filosofias uma hora dessas Não quero saber Não faço gosto Foda-se, xola O Breno vai sair no start, mano Quer ver? Escuta o que eu tô falando Olha Ele até desligou o Helly 7, mano É isso aí, Felipe Passa o rodo no garoto Eu já matei demais Já tô cansado de matar aqui Ah, é cholo Esse é um cholo É impressão minha Tá chorando, Breno Tá chorando, Breno É, eu choro isso aí Tá chorando? Chola mais Ah, eu adoro moleque chorão Pode chorar à vontade aí O Breno saiu? O Breno saiu? Ah, tá oculto do radar Tá oculto Ah, quer dizer que Eu que sou um noob Tu tá oculto do radar E eu que sou um noob É, tá certo, fera Tá certo Cara, eu não vou te dar kill, cara Me desculpa Mas eu não vou te dar kill Como não amar o Sherry, né? Como não amar? Como não amar? Nas horas mais legais Ele vai e corta Uma beleza Eu adoro isso Como não adorar? Para de xingar o pessoal de noob, porra Você tá oculto do radar matando aí Para tua boca, seu merda Atrás Relaxa, filhote Esse esqueleto aqui é amigo de alguém? Cadê o Breno, mano? O cara ficou oculto do radar Porra, não fode, Breno? Ô, Breno Ô, Breno Tu vai querer ficar oculto do radar mesmo? Vai querer ficar oculto do radar? É sério isso? Beleza, cara Vai sumir um monte de negro desse mapa então aqui agora Vai sumir um monte de negro Para ficar oculto? Bora ficar oculto então Não, o cara Quer ficar oculto? Ih, nem para matar o oculto tu serve, cara Porra, que lixo Nem para matar o oculto o cara serve, mano Cadê? Cadê? Cala a boca, meu irmão Ah, beleza Aí sim, hein, John Tamo junto Aí sim, hein Doca Umarove Doca Umarove Eu não sei Esse aqui vai rodar também Tu é fraco, mano Como é que a gente vai ficar alegre? O cara só fala, mano Porra Só fala, cara Tu só fala Olha, agora saiu do oculto E agora vai rodar de novo Não, cara Não fala nada Não fala nada Fica na tua Quanto mais tu fala Pior pra ti, cara Fica na tua Ó, fica na tua aí Qual é o teu nível? Deixa eu ver o teu nível aqui 109, cara Já tá assim, ruim, cara Pô Ah, engole o choro Engole 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 que tá feio Engole o choro Moleque falou Moleque falou Que ia matar todo mundo aqui Falou que ia passar a roda em todo mundo Tá aí morrendo pra todo mundo Que lixo Mano, por isso que eu falo Moleque que fala muito Joga a pouco Depois que eu sou errado Toma, seu porra Leva na cara Ah, mano Jairton Cadê o Jairton, hein? Ele tá oculto Essa, pô Não Ah, não Tá ali Foi mal, Jairton Eu não te dei a atenção Que você merece Meu amigo Toma aí, ó Ah, a Jairton Roubou minha kill, mano Nossa Eu tava até comemorando já aqui, véi Tão louco Não, eu quero o Jairton Porque ele virou o placar pra cima de mim Deixa que eu pego 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 Hoje eu tô como? Hoje eu tô do jeito pra jogar, mano Na moral Ih Que noob, cara Para de xingar a galera de noob Se tu que tá morrendo aí Agora que eu Acho que não sei lá Que a vez que eu morri agora aqui Já morri mais Quase menos Não, morri de menos de 10 vezes já Pô, o Jairton tá correndo É sério isso? Não fode, Jairton Olha, meu fãzinho aí Querendo arranjar aqui Olha Olha Eu não vou te dar kill, meu irmão Vai perder feio Não vou te dar kill, não Não vou te dar kill Chola mais Não vou te dar kill, não Seu trouxa Essa foi a primeira vez Que eu me matei Para ti Eu acho o seu lixo Chola mais Moleque chorão da porra Meu irmão Vai tomar no cu Se tivesse menos ganhando Mataram ele Coitado Não, relaxa É amigo, John Esse aí é amigo, John Esse aí é amigo Olha o placar Olha o placar do Breno aí 11 a 2 pra mim Ele falando que ia me passar o rodo Falou que ia me matar pra caralho no início Tá aí Passando vergonha Ó E morreu 12 a 2 Eu acho a 3 Sei lá Ninguém tô mais ligando Ih, não vai nascer mais Vai sair no start Mano Né Ó Ei, Breno Fala alguma coisa aí, véi Parou de falar por quê? Vai sair da sessão? Ah Calma No meio de uma Ei Passivo Ei, rapaz Ei, rapaz Apanhou até passivar É sério isso? Ih, rapaz Tá ficando feio o negócio aqui, hein? Aqui Mandar mensagem o quê, mano? Baragem da migué aí Ah Como tu passivou, né? Também vou passivar aqui É, ué É, ué Bom, galera É isso aí, vocês de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostarem, deixem o like de vocês aí Se ainda não for inscrito no meu canal Descansa e rei diários Muito obrigado, galera Pelo desempenho É, desempenho já Pelo feedback dos senhores Se os senhores estão me dando nos vídeos aí Tamo junto sempre, galera Vocês sabem muito bem disso Caso queira jogar junto comigo Na descrição do vídeo Link do comando Eu não aceito mais pedido de amizade na PSN No PS4, certo? Então é isso, galera Valeu, falou e Até a próxima Tchau 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 Tchau